Música Percebeu Santista, você tá no canal Mago Santos Fanático Clube Seja muito bem-vindo, notícia do Santos agora há pouco É, Santos é condenado a pagar indenização ao atacante Uribe É ele que foi contratado em 2019, na época com Jorge Sampaoli Ele ficou até 2020 Mas essa decisão ainda cabe recurso E aí, torcedor, o que você acha dessa notícia de mais um problema para a gestão atual resolver De outras gestões de contratações Você pode ler essa reportagem através do link que está colocado embaixo desse vídeo Acessar diretamente lá e você ler na íntegra esta reportagem que saiu lá no GE Globosport.com barra Santos Dá um like e inscreva-se no canal Música Música Tchau, tchau. O santo pratica o esporte.